E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse 4X lançado no Brasil pela Cross The Board, Best Mark, Northgard, Terras Desconhecidas. Como já dito, lançado no Brasil pela Cross The Board, do designer Adrien Indino, é um jogo que vai levar uns 90 minutos e vai de 2 a 5 jogadores. Está categorizado como jogo expert e as mecânicas são campanha barra batalhas dirigidas por cartas, colocação de peças, construção de baralho, bolsas e peças, jogadores com diferentes habilidades, rolagem de dados e tabuleiro modular. Pra quem não sabe, o Northgard veio do videogame, né? Ele é um jogo de computador de PC de civilização que foi adaptado pro board game. E qual é a pegada dele? Vocês são clãs, vikings, né? Nórdicos, onde tem que se expandir, né? Dominar os territórios e passar o ceró no outro. Por isso que ele é um jogo de 4X, né? Que é exterminar, expandir, extrair e eu sempre esqueço o outro X. São 4X, sacou? E ele é 4X. E durante o jogo todo, tu vai ter que ali dominar os espaços e o coro cômico dos amigos. Mas antes de ver o bloco 2, eu quero te falar o seguinte. Nós temos duas maneiras de você apoiar a nossa criação de conteúdo. Pelo PicPay e pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem um link pros dois. Vai lá, fortaleça a nossa criação de conteúdo que eu já te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp. Você vai estar participando de sorteios mensais. Fortaleça a nossa criação de conteúdo que é muito importante. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, a sua loja online irada. Onde você vai comprar com tranquilidade e segurança. E a Márcia vai embrulhar com todo o canhão do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Grunha 3D. Essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes eralhos. Pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele rico feio. Deixar ele bonitão naquela sua foto no Instagram. Que você vai botar a hashtag AftermathBG. Pra que toda semana eu julgue o jogo que você jogou ao vivo lá na roxinha. Beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e dá aquele joinha. Partiu o bloco 2. Bem, aqui já tá o setup inicial. Tô falando como se fossem dois jogadores. Vai acontecer duas rodadas. Onde você vai pegar peças, colocar aqui e colocar três tropas suas nos territórios que você for formando. Tá? Isso aqui é o setup pra duas pessoas. Dependendo do número de jogadores, vão ter mais peças na mesa. E obviamente mais tropas aí. Mas como é que funciona? Cada jogador vai ter o seu deck aqui com sete cartas. Você vai comprar quatro cartas. Que vai ser a sua mão inicial pra esta rodada. Aqui você tem o marcador de rodadas. São sete rodadas, né? Sete anos que vocês vão jogar. Então pra completar um ano, você vai pegar essas cartas. E vai jogar uma por vez. Tá? Na sua vez de turno. E as ações iniciais são bem tranquilas. Não tem muito mistério não. Aqui é mover. Construir. Aqui você escolhe uma das quatro. E essa outra aqui é o recrutar. O mais o que pode acontecer é você comprar cartas especiais que vão ter mais coisas aqui. Por exemplo, sacou? Que vão te dar mais banquete. Se você for vir mais pro final aqui, são cartas que te dão ponto de vitória. E ativações especiais aqui. Enfim. É a evolução do deck building. Tem as conquistas, tem as cartas de protesto aqui. Se você fizer algumas coisas, você vai sujar o seu deck com essa carta. Isso vai tirar ponto de vitória no final também. Enfim. Deck building padrão, sem mistério. Jogou as quatro cartas. Precisa comprar mais cartas, compra daqui. Zerou o deck. Vai rebaragar o descarte. Padrão. Jogou deck building. Sabe o que tem que fazer. Então nessa rodada, você vai escolher uma dessas ações, uma dessas cartas pra colocar na mesa. Se eu botar a carta de recrutar, eu vou pegar um carinha meu e ponho em algum lugar onde eu já controle. Então eu vou pegar o meu carinha aqui e ponho aqui nesse espaço. Poderia botar aqui e por aí vai. Jogador azul faz a mesma coisa ali. Aqui tem o construir. Como é que funciona o construir? Eu só posso construir se no espaço que eu estou ocupando tiver esses quadrados aqui. No caso aqui, a gente só tem os quadrados pras construções pequenas. Beleza? Porém, existem as construções grandes que eu já mostro pra vocês qual é. Depois que eu vou abrir os outros tiles aqui. Então como é que funciona isso? Eu vou pegar um tile pequeno aqui, de quadrado pequeno. Que é uma construção. Vou usar a carta de construção aqui. E vou pagar uma madeira se a construção for pequena. E três madeiras se a construção for grande. Como a gente já viu ali, só tem espaço pra pequena. Então eu vou pegar aqui, vou pagar uma madeira e vou construir uma fábrica de madeira aqui. O que significa isso? Na fase de colheita, se eu estiver dominando esse território, eu ganho uma madeira. Aí aqui eu posso chegar e construir a de maçã, que vai me dar a comida que eu preciso para alimentar a galera. E tem vários outros aqui. São os recursos que o jogo te dá. Comprar carta, vai te permitir recrutar mais um naquela área. Beleza? E aqui o totem, que é como se fosse a sabedoria do jogo. Para eu poder chegar e trocar por novas cartas. Dessa maneira que eu compro as cartas para evoluir o meu deck. Aqui tem mais uma pequenininha que eu estava esquecendo. Que dá uma casualidade. E nas grandes, dá ponto de vitória. Aqui, multiplica por dois quando você estiver defendendo um território. E aqui você compra mais uma carta. De quatro cartas, você vai comprar cinco cartas aí. Agilizando as suas ações naquele turno. A outra ação é mover. O que é mover? É eu pegar um grupo meu e mover pelo cenário. Beleza? Então eu posso chegar aqui, pegar essa galera e mover. Porque eu tenho um move. Um move significa pegar um grupo e mover. Não é por peça não. É por grupo. A outra ação que ficou faltando aqui é a de explorar. Que é esse maisinho com o tile verde. O que é que eu explorar? Eu pego o tile aqui do topo. E coloco ele no tabuleiro para fazer uma área nova. Esse tile tem que ser colocado em algum local que eu esteja expandindo. Então, por exemplo, essa galera aqui está expandindo para cá. Eu posso chegar, botar esse tile aqui para aumentar a minha área. Eu não posso botar de maneira que não faça a expansão de onde eu estou. Se você for reparar, nesse tile aqui tem uma... Pegadazinha, né? Isso aqui é para jogar com a expansão que já vem no jogo de criaturas. Existe um deck que você vai colocar aqui em cima de criaturas. Que quando sair esse tile, você vira aquele deck para saber qual é a criatura que você vai usar. Você pega a miniatura dela e põe ali. Na carta diz exatamente o que a criatura vai fazer. Qual é a dificuldade dela, como é que mata ela e tal. Tem muito mistério não. Então, eu recomendo já jogar com ela na primeira partida, se você quiser. Aqui do lado, a gente tem aqui o quadrado maior, que é para colocar as construções maiores, né? Que custam três. Então, se eu mover minha galera para cá e dominar esse território, eu posso fazer uma construção grande aqui na minha próxima rodada. Depois que todo mundo baixar as quatro cartas, né? Você vai baixar uma carta, passa para o próximo. Baixa uma carta, passa para o próximo. E assim vai. Quando todo mundo baixar, você vai deixar isso aqui separado, porque pode ter ações que mexam aqui. Feito isso, tudo isso aqui vai para o seu descarte, o padrão de deck build, e você chega e compra mais cartas. E precisa de uma carta. Reembaralha aqui, né? Reembaralhou, botou de volta. Completou com quatro cartas para você poder jogar. Se você tiver a construção de mais cartas, bota mais cartas para cá. Lembrando que, obviamente, isso acontece no início de cada rodada. A gente ainda vai finalizar aqui aquele ano. Que fica tudo bem descrito aqui, ó. As fases do ano, né? Depois que fazer as ações, tem a fase de criatura. Se você estiver jogando com as criaturas, elas vão agir. Depois tem a colheita. O que é a colheita? Você vai ver todos os territórios que você controla e colher o que você tem lá. Eu controlo aqui, ó. Eu ganho uma comida, que é uma maçã. Essa galera não controla nada. Então isso aqui é uma cilada. Não vale a pena deixar o território que tem a coisa sozinho. Se eu tivesse pelo menos um cara aqui, eu coletaria aqui, né? Eu iria colher aqui uma madeira e uma comida. E eu pego isso e coloco para mim. Por quê? Vai ter a fase do inverno. E na fase do inverno, eu preciso pagar pelo número de tropas que eu tenho. Então eu tenho aqui, ó. Quatro, sete. Sete, eu preciso pagar duas comidas. Eu tenho que pegar duas maçãs e pagar para o banco para poder fazer. Se eu não tiver como pagar isso, rola um protesto. Que vai sujar o meu deck. E eu não quero isso, né? Então é bom você ficar ligado aí para poder colher comida e poder pagar no inverno para a galera. Aí quando chegar no fim do ano, você vai verificar as condições de vitória. Se alguém venceu o jogo ou não. Que é ter construções grandes nos seus reinos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E segue o jogo. Você pega o marcador e anda aqui na trilha. Antes da gente passar para as próximas fases, né? Explicar combate, o que for, essas coisas todas. Na fase de ação, a gente, além de jogar cartas, a gente pode esperar. O que é esperar? Esperar eu pegar uma carta, botar uma carta na área de ação, ou seja, jogar essa carta. E não executar o que ela faz e ficar de bobeira ali. Esperando ver o que os outros jogadores vão fazer. Mas lembre-se, você joga uma carta fora. Você está jogando uma ação sua, está perdendo uma ação sua. A outra é você chegar, colocar uma carta na mesa, não utilizar ela. E caso você tenha aqui, né, os totenzinhos, as pedrinhas, né, que você ganha se você dominar esse tipo de território, você pode gastar essas pedras para substituir uma carta. Você pode chegar, botar uma carta sua na mesa, pagar uma pedrinha dessa e comprar uma carta nova do deck para vir para cá. E pode ser uma ação melhor ou não, né? Você pode arriscar nisso aí. E a outra ação também é remover uma carta. Você quer tirar uma carta da sua mão. Estou com ela aqui. Eu posso jogar na mesa, não executar, jogar fora duas pedrinhas dessa, né, mais uma vez que você pega ali, e essa carta é removida de jogo. Você geralmente vai fazer isso se você tiver a carta de protesta, que você quer limpar a sua mão, né, o seu deck para não tomar ali ao menos 5 de ponto de vitória no final do jogo. E a outra opção é você chegar, né, colocar uma carta na mão, escolher ficar com ela ou remover do jogo e pagar 3 pedrinhas para colocar cartas novas do seu cliente. dentro do seu deck, né, e melhorando as cartas e evoluindo elas. É assim que funciona a evolução tecnológica do jogo. Agora você vai mover e entra em combate com outro jogador. Beleza? É bem simples. A força de combate é 1 para cada peça sua que tiver ali. Então aqui no caso, a força de combate do azul é 3, a força de combate do verde é 4, mais qualquer outra carta que você tenha jogado. Se você tiver uma carta que some ao combate, alguma coisa, elas vão funcionar aqui também. Feito isso, você vai rolar dados. Esses dados aqui, você vai rolar para dizer o que acontece. Na sua vez, vai somar machadinha, né, que essa machadinha aqui é para somar o poder, né, a força final do jogo. E a cavelinha são casualidades. Por quê? Existe uma diferença entre você ganhar e você matar. Se você ganhar, você simplesmente empurra o perdedor para outro espaço vazio. Beleza? Mas se você usar a cavelinha, você mata aqueles personagens ali. Então aqui, ó, no caso do verde que está atacando, ele tem mais um machadinho, ou seja, 5 machadinhos e uma casualidade. Aqui eu posso escolher pegar mais um machadinho ou pegar uma casualidade. Eu vou pegar duas casualidades contra o azul, que vai chegar também, e vai rolar o dado para poder ver qual é. Aí você vai comparar e o resultado está feito. Vamos supor que o verde ganhou. O verde ganhou, sei lá, matou um cara do azul. O que sobrou, corre para um terreno vazio, né. O jogador perdedor escolhe para onde vai correr. Bem, como é que termina a partida? São duas as condições. A primeira é, chegou no sétimo ano, acabou, você vai contar os seus pontos de vitória, tá, que são essas coroazinhas que você vai ganhando durante o jogo. Quem tiver mais, vence, tranquilo. A outra condição é, o primeiro jogador que controlar três territórios, que tenha pelo menos uma construção grande dentro dele. Mas detalhe, tem que ser território fechado. Aqui não está fechado. Eu teria que ter aqui, ó, por exemplo, pegar isso aqui, né, para considerar um território fechado com uma construção grande. O jogador que tiver o controle de três áreas, ou de áreas que contêm até três construções grandes, vence a partida na hora também. Qual a minha dica para quem vai jogar Northgard pela primeira vez? O negócio é o seguinte, é uma dica de setup ali de modo de jogo. Já joga com as criaturas. Para tu já ver qual é o desespero das criaturas ali te atormentando junto com os outros caras. Tu não sabe se bate no amigo, se bate no menino, se bate na criatura, se corre da criatura, se constrói. Tu não sabe o que faz. O couro come. Então seria maneiro tu já jogar com as criaturas. Pode acontecer de sair várias no início e o jogo ficar meio trancado. Mas depois tu vai ficar fortinho, vai desabilitar. Se você é novato no 4x, nunca jogou essa modalidade antes, não bota as criaturas não, vai sossegado. Que já brigar com os amiguinhos já é um problema. Se ainda botar as criaturas, pode piorar ainda mais a sua experiência. Então, resumindo. É novato? Joga sem as criaturas. Já tá malandrão de 4x, já joga a paradinha mais avançada, mete as criaturas e cai dentro. E agora o que eu achei do jogo? Minha nota é 8.1. Eu gostei bastante do North Guard para o que ele se propõe. Já ouvi muita gente falando que como o 4x ele é muito leve. Ah, ele é muito bobo. Isso aqui, meu irmão, depende. O North Guard não quer te entregar um 4x igual aos outros que tem no mercado. Até porque o tempo de duração dele é 90 minutos. Se você jogar com 5 pessoas em 90 minutos, ele é um 4x ali que tá com uma outra proposta. Mais dinâmico, mais rápido, mais enxuto. Não tem uma árvore de tecnologia gigantesca para tu ficar evoluindo. 500 mil unidades para você evoluir. É botar na mesa. Não é essa a proposta dele. As pessoas precisam entender o que o jogo quer entregar. Ele quer entregar um 4x dinâmico, rápido. E entregou bem. É óbvio que se eu for comparar com o Twilight Imperium, que leva 8 horas uma partida e tem a porrada de unidade, uma trilha de tecnologia para evoluir e tal, pô, é desonesto. É desonesto. Então a gente tem que se propor a isso. O North Guard quer entregar um 4x para quem não tá acostumado com o 4x e para quem gosta de 4x jogar um mais suave. Tem gente que tem que tirar uma tarde inteira, um dia inteiro, para jogar 4x. Ele te entrega ali uma situação bacana. Eu já vi vários 4x práticos e rápidos que não entregaram uma boa experiência. O North Guard entregou. Beleza? Então, se você é novato, você quer começar a entrar nesse esquema de 4x, porra, testa o North Guard. Você vai entender como é que é a onça das expansões, como é que você expande, como é que você se desenvolve, como é que você vai crescendo, combatendo. Vale a pena no jogo você guerrear? É muito custoso. O setback de eu perder é muito grande, que é melhor eu ficar quieto na minha do que sair na porrada com outra pessoa. Você vai aprender a mensurar isso. Se você for jogado nos leões, pegar um 4x de 5 horas. Imagina você passar 5 horas sofrendo. 5 horas tomando na cabeça porque não tem experiência com 4x. O North Guard vem com o pensamento contrário. Ele fala assim, meu irmão, eu vou pegar só 90 minutos da sua vida para você ter uma experiência 4x. Então ele entrega bem. Gosto muito da maneira como ele expande o jogo, quando você tem vários tiles ali, tem clã que tem a habilidade de pegar mais tiles, escolhe qualquer e coloca. Tem clã que só pega um e tem que botar aquele ali mesmo. O modo que você encaixa e expande. Cara, se você joga a rejogabilidade lá para cima, a maioria dos 4x é um hexágono, que você colocou o hexágono, é aquilo. Nem ele não. Você pega, conforme você encaixa a peça, você tem uma configuração diferente dos novos terrenos disponíveis. Isso eu achei o ponto máximo do jogo. Achei para dar mais maneira, esse modo como ele expande, como ele monta o tabuleiro. Também, quem me conhece sabe que eu sou muito putinha de tabuleiro modular. Tem um tabuleiro modular, eu já fico maluco, já acho maneiro, já fala que a jogabilidade vai lá para cima e tal. Esse é o ponto máximo. Qual foi o ponto mais baixo? Qual foi a coisa que eu menos gostei no Northgard? Foi a evolução dele. Ele tem um conceito de deck building, de você pegar cartas mais avançadas e tal. Mas aí você chega, bota a carta do teu clã, que é um poderzinho especial, só que você tem, e você vai expandir. Ou você pega uma outra carta disponível, que faz algumas ações mais evoluídas. Eu não achei essa evolução, eu não senti essa evolução. Mas é aquilo. Pô, Fabrício, ele quer entregar um jogo em 90 minutos. Se ele fosse fazer uma evolução mais elaborada, ele ia estourar esses 90 minutos? Bem provável. Mas, por exemplo, ele ganhou na fase de expansão dele, de como ele explora as coisas. Mas me perdeu nisso. Isso foi uma parada que eu achei que poderia ter melhorado, pensado em outras coisas. Mas, enfim, eu achei um pouco simples as construções. As construções que você coloca é, dá uma madeira, dá uma comida, dá uma pedra, para poder amplificar ali a tecnologia, me dá bônus de defesa, me dá bônus de não sei o quê. Eu achei muito simples. Mas eu entendo que tem que ser isso, porque tu não tem como escalonar as construções em 90 minutos. Mas a expansão do deck building, essa coisa de, ah, você começou com uma carta do seu clã, que é o seu poder especial, depois tem mais duas cartas que você pode botar no deck, pode botar as cartas lá de cima. Sei lá, eu achei isso, não é que eu achei ruim, mas eu não me senti evoluindo. Eu não me senti melhorando. Como o deck de todo mundo é igual, a única coisa que difere é a carta do clã, que você só vai usar quando ela vier na sua mão. Então, grande parte do jogo, todo mundo tem as mesmas cartas, as mesmas opções de jogar. Então, não fica tão assimétrico assim. Então, se você fizer a primeira mão, a segunda mão, vai vir a carta do clã na mão, ou vai vir a carta do clã na segunda mão. E é só isso, entendeu? Então, tipo, foi uma parada que eu não curti muito. Mas tirando isso, Northgard entregou com louvor o que ele pretende fazer. Um 4x dinâmico, perfeito para quem está chegando na parada e quer sentir o que é um 4x. O que é trabalhar dentro desse ambientezinho aí. Beleza? Então, se você é novato, bem-vindo ao 4x. Northgard é a sua porta de entrada. Se você já é macho cascudo, joga o Northgard com as criaturas. Tu não vai ter aquela paz, aquela tranquilidade que você tem nos outros 4x. de, no início, ir farmando, ir montando sua fazendinha e depois tu tá fortão batendo nos outros, né? As criaturas já vão estar ali em cima, enchendo o saco, indo pra cima, bloqueando, não permitindo, roubando comida, roubando madeira. Enfim, dá um tiranão a mais. Mas, por favor, não compare ele com os grandes 4x de 5, 6, 8 horas de duração, porque é covardia. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o Northgard e fortalecer ainda mais a nossa criação de conteúdo. Se você for novo aqui no canal, se inscreva pra fortalecer, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até lá.